Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, dia 4 de junho, quinta-feira, de mudança. É, para variar mais uma mudança na nossa carreira, no nosso currículo de mudanças. Nós estamos saindo daqui da cidade onde a gente mora, na Califórnia, que fica ao norte, no Silicon Valley, uma cidade chamada Santa Clara. E a gente está indo para o sul da Califórnia. O sul da Califórnia, que dizem ser mais quente, né? Enfim, mais uma mudança para nós. Enquanto os rapazes lá da empresa, né, Beach Movie, estão lá no apartamento terminando de embrulhar as coisas, a gente veio dar um último passeio aqui no condomínio. A gente está claro que está na parte interna, vamos sair ali na frente. e estamos nos despedindo desse condomínio que ficamos por um ano e meio, acho que deu um ano e meio aqui, porque a gente gosta muito, é muito legal. Então, galera, hoje eu estou de copiloto. Esqueci até meu óculos, peguei o óculos da Ju. Ju está de piloto. Vai dormindo, pipi, está aí comendo os chips com a Gigi. E aqui estamos nós, indo para o sul da Califórnia. Mais uma aventura. E para ver aqui um pouquinho do que é a área rural, Califórnia. Bem seco. A gente acabou de passar a península de Monterrey. Está bem próximo da praia aqui. A gente está meio que paralelo. A famosa One-on-One. Então é isso. Até mais. A gente está meio que paralelo. A gente está meio que o dia. A gente está meio que atrapalendo. A gente está meio que paralelo. Pense, está aqui até Los Angeles, escutando antes de um... Então, pessoal, tem lá direito aí um sino, dá pra ver? Um sino. Qual que é a história, Gi? Qual que é a história, Bia? É, não sei se não gostar, é. Aqui é o Camino Real, que é uma estrada que foi muito utilizada pelos imigrantes antigamente. Eles transportavam vários produtos, né? Eu acredito que ouro, enfim... Por essa estrada aqui, ela é bem, bem comprida. E também tem sinos. Tem esses sinos marcando a história, né? São marcos históricos. Embaixo é Pismo Beach, galera. É onde a gente vai ficar. Passar a noite. Acordar amanhã de manhã, no sentido... Newport Beach, LA. LA primeiro, depois Newport Beach. Então, nós vamos ficar num hotel aqui em Pismo Beach. Só pra passar a noite mesmo e seguir viagem amanhã cedinho, pela manhã. porque Pismo Beach fica mais ou menos na metade do caminho. Pismo Beach fica mais ou menos na metade do caminho. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo da nossa mudança de cidade do Norte da Califórnia pro Sul. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada e até a próxima. E aí